O problema das pessoas é pensar demais e negativamente ou ter crenças erradas e nocivas sobre alguma situação da vida. A criança nasceu de uma educação, exemplo, familiar ou meio social em que vive, podendo ser escola, amigos, religião, comunidades, até país. Como a pessoa irá ganhar dinheiro e poupar se ele aprendeu que o reino dos céus é dos pobres? Ou seja, só vou para o céu se for pobre e se pobre não ter muito dinheiro. Logo, não importa ter dinheiro ou ganhar fortunas, pois é pecado. A mente humana é nosso pior inimigo, pois atua contra nós mesmos. Não é por acaso que doenças como depressão, ansiedade, medos e símbolos estão afetando tantas pessoas no mundo. E a cura só acontece através de tratamentos com especialistas e terapias. Preste atenção nos seus pensamentos e atitudes a partir de agora. Analise com atenção seus padrões mentais. Mude suas mentalizações e vibrações. Se for preciso, busque ajuda. Mas não entregue a mente ao lado escuro da vida. A sua mente mente para você o tempo todo. Foram gravações que foram criadas, implantadas na sua infância, adolescência. E você pode reconfigurar esses pensamentos. Disseram para você que você é burro, que você é tímido, que você é assim, que você é assado. Ontem passou uma matéria super interessante, um esporte espetacular, o cara com metade do braço lutando MMA. Tem um grande palestrante, um norte-americano, que não tem braço, tem perna, dá palestra pelo mundo inteiro. O cara super motivado. Ele nada, ele faz todo tipo de esporte. As limitações estão em nossas mentes. Nós criamos as limitações, as nossas crenças nocivas, através do ambiente que vivemos. A religião que você tem hoje, o time de futebol que você curte, para panelizar as opções que você tem de palpite e opiniões, foram pessoas que colocaram na sua mente, não foi você que formou as suas opiniões. Geralmente as pessoas implantam dentro de vocês aquelas ideias que elas querem, que é interessante para elas. E além disso, enfraquece você com insegurança, para você sentir medo, para com isso manipular você. E você tem uma máquina fantástica, um maior equipamento do universo, é o cérebro. E você precisa trabalhar o seu cérebro ao seu favor, reprogramando com pensamentos positivos. Claro que nada acontece por acaso, é um somatório de acertos e de erros. É transpiração um dia sim e o outro também. Um dia sim e o outro também, mas você precisa trabalhar a sua performance mental todos os dias. Acorde todas as manhãs, diga para o seu coração e sua mente que era de você praticar essa capacidade desenvolvida. Faça acontecer o que acontecer, não se permita quebrar a rotina. Se você faz 1% a cada dia dessa habilidade, com certeza você vai se transformar num grande profissional, no grande ser humano, até você entrar num estado de paixão por aquilo que você faz, que você faz, e aí a sua relação com si mesmo vai ser muito boa. Onde você estiver fazendo sempre ali o que você gosta, se reconstrua, reescreva as suas histórias. É um ano novo, mas são novas atitudes, não é só o ano que vai mudar você, são as suas novas atitudes, saindo da procrastinação, investindo na sua performance, como um ser humano mais capacitado. Você pode programar a sua mente quantas vezes for necessário que você quiser. Leva tempo, mas vale a pena. Viva intensamente, valore a sua vida. Pinte o seu quarto, escreva o seu livro, plante a sua árvore, faça o empreendimento, faça o seu projeto. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal, dá-me um like aí. Inscreva-me no meu canal e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E as vezes é as fortes abraços, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro.